De quanto tempo você precisa para mudar de pele e conquistar um novo amor? Figuras nos teus olhos indicam um vasto repertório e muita dor. Eu vejo muitos desejos e brinco com os teus dedos. Mas você me rói as unhas então, qual é a leitura que vou fazer? De quanto tempo você precisa para mudar de pele e conquistar um novo amor? Figuras nos teus olhos indicam um vasto repertório e muita dor. Eu vejo muitos desejos e brinco com os teus dedos. Mas você me rói as unhas então, qual é a leitura que vou fazer? Obrigado. Obrigado. Obrigado.